Salve, salve galera! Olha aí, eu tô aqui no Cineminha, mas tinha um Cineminha aqui agora, galera, no Museu do Santuário, mas é um Cineminha, a gente vai assistir, olha que bonitinho, eu tô de boné, galera, porque eu tô de, eu tô no cinema, então não tem necessidade, olha aí, o Daniel, a voz aqui, ó, é um cinema, galera. Nós vamos frequentar o cinema aqui agora, tem todos os trabalhos de coisa a mais, né, estradeza, toda coisa tradicional aqui da cidade, que eu acho, não sei isso, né. Tem uma galera aqui, eu gosto de bagulho, você tem um trabalho artesanal. E aí Lá! das passeias. O que é isso? Obrigada. São 8 minutos e R$15,00 para entrar. Vem direito ao cinema e o parceiro de cera que tem ali, os bonecos de cera. Daqui a pouco eu estou lá para vocês verem. Um abraço, tudo que é de bom para todo mundo aí. Se entendeu, compreendeu, uma assombrada de jogo. Fui!